olá pessoal hoje vou fazer um vídeo aqui dessa coisa aqui ó é um fungo uma espécie de cogumelo tá aqui que ela saiu dos dois lados é um toco uma árvore que morreu e foi cortada aqui e aí ela saiu é isso aqui pessoal o pessoal usava para da animal da boi cavalo porco galinha eles tirava ela assim no mato nas árvores secas e secava ela desidratava ela picava os pedaços e colocava na alimentação isso que é bom para gogo de galinha serve para garrotilho de cavalo estava para boi para porco isso que é bom para verme de animal tá isso aqui era muito usado os fazendeiros saia colocava os empregados deles nos nas mata procurando por isso aqui ó e se aqui a gente conhece por orelha de pau isso é um tipo de cogumelo uma espécie de cogumelo um fungo e o pessoal usava muito e no tratamento veterinário no passado não tinha remédio nenhum e aí eles davam isso aqui os animais tá e tem um aqui do lado e outro do outro lado ali ó do toco e a orelha de pau branca ela sai vermelha e sair ela branca assim e os dois lados do toco é isso aí pessoal muito obrigado isso é o que eu tinha que falar da orelha de pau